Uma saudação a todos os telespectadores da TV Câmara, um ano termina e nasce outra vez, um novo ano, novos sonhos e queria aproveitar a oportunidade de agradecer a todos pelos momentos bons, não tão bons, mas que na verdade nunca faltou a vontade de acertar. E que neste ano de 2018 nós possamos também nascer com um menino, no seio de uma família. Jesus que nasce no dia 25 e vem de uma família, queria desejar a todas as famílias de Campinas um feliz 2018, com muita saúde, com muita paz e muitas realizações.